Eu soube esta merda. Quero ver isto. Não cara, está maluco. Ele parece português e a tentar imitar o sotaque brasileiro. Ele é que está a tentar falar brasileiro. Olá meninos, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos quase no chamele, por isso antes de irmos para o vídeo, subscreve-se já no canal. Mas hoje eu não sou o mafioso do pessoal, não sou aquele gajo que dá só com os cabias, nem nada disso, caralho. Hoje eu se transformei-me no João Leilei. João Leilei. É ele a fazer de conta que fala brasileiro. João Leilei. Está tudo bem, grande feita. Já graças para ti. Olá! Foi você que combinou comigo no OLX para me vender aquela coisa... Ostério, o que é que achas disto? Há muitos João Leileis no Brasil. Osada de uma semana. Hummm, seu maroto. Pessoal, atenção que eu não estou aqui para gozar ninguém. Eu respeito toda a gente. O que interessa é que vocês sejam felizes. Estou a falar a vocês porque pode estar a ver aqui um homossexual, uma lésbica. Isso é tudo... Normal. Não faz as suas escolhas. Claro, concordo, concordo. Desde que estejam felizes, tudo bem. Eu não fiz este vídeo para ofender ninguém. Não estou a usar com ninguém. É apenas puro divertimento. Apenas para divertir e ver a reação das pessoas quando eu as abordava na rua. Espero que gostem. Deixem já o like também. Estou aqui. E subscrevam-se no meu Instagram. Que lá também meto stories fixe e falo mais com vocês, mais diretamente. Mais na minha vida pessoal. Subscrevam-se. Está aí na descrição. Não é subscrevam-se. Sigam, cara. Já nem sei falar. Subscrevam-se no YouTube. Não se esqueçam. E no Instagram é só assim. Vamos lá para o vídeo. Isto é hematozinhos, não é? Parece-me. Iam fazer chegar ao pai das pessoas. Olá. Já está aqui há muito tempo à minha espera. Tínhamos que convidar no LX. Foi por cima, não foi? Não. Umas cuecas. Umas cuecas a abandonar. Os boxers. Tínhamos que convidar. Eu liguei-lhe antes de sair de casa. Não sou eu. Que estava em frente à bola de Nivea. O áudio está sincronizado? Não. Estou aqui fazendo alongamento. Não tem nada a ver com isso. Umas cuecas usadas. 20 euros. Não, cara. É maluco. Cuecas usadas 20 euros. É caro. Eu acho. Pelo menos. Eu não estou maluco. Você estava maroto a falar comigo e agora já não está. Vem cá. Não, cara. Não, você está maroto. Olha, desculpa. Não, cara. Pois é. Não é cara. Não que é cara. É sim senhor. Não que é cara a cueca. Desculpa. Não foram vocês... Olá Alice. Boa noite. Estás bom? Bem-vindo. Ficaram no vender um vibrador amarelo. Não. Tínhamos que convidar no LX. Não, não, não. O gajo responda logo com um grande adicção. Não. Não. Não fomos nós. Então. Não. Somos nós. De certeza. Sim. É que eu vi a foto aparecida deste senhor. Falei há bocado... Não me estou a rir. Eu não estou a brincar. Não, não. Mas não. Tínhamos combinado 20 euros amarelo e vermelho. Não. Ai que vergonha. Não me diga que não são vocês. Não. Vocês têm cara de marotos. São vocês. Não brinquem comigo. Tem cara de marotos amortinhos. Ahn. Já está aqui a minha... Capa. Só para ver se o áudio desincronizado não é problema meu. Antes parece-me. Não brinquem comigo. Está aqui o dinheiro olha. Estava... Estava a dizer que tinha, que tinha, que tinha e agora não tem. Venha cá então. Estou a falar consigo. O gajo não me faz lembrar porque não me parece matapatos a falar. Oh caralho. Assim a... Assim a... A meu paneleirado. Não. Já está aqui a minha a esperar muito tempo. Ei. 10 minutitos. Não... Não tínhamos convidado no LX por causa daquele vibrador cor-de-rosa. Ahn... Não. Você tem cara de maroto. Ai... É você. Nós combinámos aqui... Não sei se você tem ganado. Olha... Estava a ver ele também a enrolar uma gãoza. Podia ser também o que não a enrolar. Mas sua gãoza tem mais piada. Fazer o seu na boa onda de Chile. For 20 e my friends. Oh... Oh... Olá Lince. A viagem de comboio. Pá correu bem. Fiquei bem cansado. Mas... Desimpecável. Minha revisor fixe. Porque o meu bilhete... As letras desapareceram. Porque eu pus na mesma bolsinha com álcool gel. E... Aquilo tirou a... Oh pá a tinta toda. Literalmente. Me expliquei a situação ao revisor. Ele na boa. É. Oh pá. Eu tinha vontade de levar a Viana. Mas não deu. Porque eu só tinha dentista. Amanhã há sempre pães para estes lados pescar. Epá. Eu era para ir buscar. Porque o Beto tinha-me dito que... O pantalhão tinha cana. Tinha só que se calhar comprar uns... Se calhar comprar algumas... Se calhar pesos ou assim. Então eu disse bora não sei o quê. Só que lá um bocado disse-me que não sentei muito confiante. Porque já tinha... Já não pescava bem tempo. Então... Também não queria... Para chegar lá e... Depois num... Num safar. Porque eu também não sinto-me confiante ainda para nos enrascar sozinho na pesca. Então se calhar... Vamos... Vou acabar por um lugar à pescaria. Acho que vamos lá ao Pincho. Acho que é Pincho. Pincho e lá. Aquelas lagoas todas bonitas. Com aquela aí água transparente. Clarinha. Que não chegámos a ver de outra vez. Vamos ir lá amanhã. Epá. Mas desta feira se quiseres... Posso ficar lá a dormir mais uma noite. Estico o João Cruz para trás. Nunca pensei que se dormisse tão bem. Puta. A testa está mesmo fodida? Como assim? Ah... Das luzes aqui. Estás sentado mal? Ou está fixe? Estás com bronze? Ou é feito a stream? Estou com bronze. Estou com bronze... Estou com bronze à trolha mesmo. Está aqui. Está aqui... eh... Tínhamos combinado? Steve & Helenpy Eu não estou a brincar! Nós vinhamos a falar também móvel... Um senhor brasileiro que disse que estava aqui no Parque da Cidade. Mas deve ter milhões de brasileiros no Parque da Cidade, moço. Milhões de brasileiros no Parque da Cidade. Eu tinha lá a sua foto no LX e eu... Você não é o Lucas? Não, não sou o Lucas. E aí, Lucas é mesmo nome de BR, puto. Lucas. Lucas. Olá, Lucas. Tudo bom? Ai, estava todo atrevido e agora está cheio de vergonha. Amiga, você está ouvindo? Estás... Será que este aqui é amigo do Maruamba? Não, não é? Sem vergonha agora. Você é maroto. Estou procurando o Helix? Vibrador? Sou eu, sou eu. Ah, vamos lá. Olha a festa de escola. Tem dinheiro? Tenho, está aqui. Oh, que vergonha. Desculpa. Ai, foda. Agora a fazer assim. É maroto também. Tem aí? Vou lhe mostrar como é que funciona. Ai, que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Não me mande olhar. Oh, Félix. Que vergonha. Sim? Que vergonha. Sim, sim. Sou eu. Ai, que vergonha. Desculpa. Oh, que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estava enganado você. Enganado você. Até ele fala meio brasileirado, mano. Desculpa. Isso foi. Esta edição do gajo a meio entrar, o mano de colete ficou muito fixe. Por acaso. Aprendeu mais ao vídeo. Oi, Helix. Boa ideia. Foi uma boa ideia. Foi uma boa ideia. Sim, sim. Ai, eu estou. Ai, que vergonha. Desculpa, amigo. Desculpa. Obrigado. Vamos lá. Onde é que está? Ali, ali. Vamos lá. Ali onde? Gandas esquilas da cameraman a esconder-se. Muito bom. O gajo a rir sozinho. Parece que tem me dado a chamada como alguém manda a rir. Caciente. Estávamos a brincar. É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. Foi pegadinha. É para o canal do YouTube. Alex Maroma. Está ali a cama. Se chegaste até aqui, eu quero aí o hashtag João. Gandagato. Lele. João Lele. João Lele. João Lele. E escreve João Lele. João Lele. Hashtag João Lele. Não deve ter acentos. Isso já o pincho? Boa. É bem aquilo. Aqui. Opa. Aquilo é fixe, né? Ok. É o preço da live. Pode ser que vá até convosco. Pá. Tenho peso de anzóis e tudo. Até tenho número de um gajo que eu indisco. Ainda é boa se vocês quiserem ir. Também não sou pescador profissional, mas vou aprender algumas senhores de um gajo. com o meu pai. Hum. Tendo de comprar tudo. Suponho que haja packs para comprar isso logo de uma vez, não? Não é, menino? João Lele. Pronto. Então é isso mesmo. Já sabem. Eu vou tentar agora lançar só pranks. Mafia russa ou pranks assim divertidas. Queres ir embora? Pranks assim divertidas porque pá. New York to the ghoul in Monday. Não deste a ghoul? É o conteúdo que vocês gostam. Também é o que eu gosto mais de fazer. É o que me diverto mais é estar na rua em contato com as pessoas e ir falar com ela, ver a reação genuína das pessoas. É o conteúdo que eu comecei a fazer. O meu intuito quando comecei no canal era apenas esse, era fazer só pranks. Depois desviei-me um bocadinho para o lado para o outro. Também com esta cena que houve da quarentena mesmo rígida, não podia fazer outra coisa. Ué, já é chatito. Estamos de voltar aí às pranks. É biola. Voltar aí mais regularmente. Vou tentar pelo menos três vídeos por semana. Tem que sair para a rua para os fatores. Bora lá. Estamos juntos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Mais uma react. Para o mamado reactes. A que se quis. Um abraço.